Eu vejo hoje que as pessoas se aproximam de Jesus como se pega um pão de sal numa padaria. Que as pessoas hoje se aproximam de Jesus com tanto pecado, pessoas que estão há anos sem confessar, há anos sem fazer uma confissão. Pessoas que cometem pecados contra o sexto mandamento, contra castidade, fornicação, adultério, e entram na fila da comunhão. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriezo, Péreo Cormaria, nesse dia 18 aqui de agosto de 2024. Nós estamos no vigésimo domingo do nosso tempo comum deste ano, e o Evangelho que nos é apresentado, a gente continua a sequência dos nossos domingos de João, no capítulo 6, com o discurso do pão da vida, o discurso do pão do céu. Uma frase que me chamou muita atenção nesse domingo, que é a frase que vai ficar no meu coração, que eu vou aqui guardar, que eu vou meditar hoje, é essa frase aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? E Santo Agostinho diz assim, Por consequente, comer aquela comida e beber aquela bebida é permanecer em Cristo e ter Cristo em si. É isso que acontece na Eucaristia. Cristo, Ele entra dentro do meu corpo e eu permaneço com Ele, eu tenho Ele e Ele tem a mim. Por isso, aquele que não permanece em Cristo e em quem Cristo não permanece, sem dúvida nenhuma, não come a sua carne, nem bebe-se o sangue, mas pelo contrário, come e bebe de tão grande sacramento para a sua condenação. As pessoas hoje, elas aproximam da Eucaristia e elas acham que a Eucaristia, ela é um prêmio, que a Eucaristia é um merecimento. Ah, eu passei uma semana muito ruim, eu mereço, eu mereço comer. Eu mereço estar na fila da Eucaristia, porque eu passei uma semana muito ruim, é um merecimento. Ah, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão legal, então eu tenho que entrar na fila da comunhão, porque eu mereço, porque me faz bem. Olha, meus queridos irmãos, às vezes eu subo no altar e eu sinto tanta vergonha de mim, porque quando você vê a oração de Santa Teresinha, por exemplo, sobre os padres, e ela fala que a mão do sacerdote tem que ficar tão limpa e tão pura para pegar Jesus na Eucaristia, que quantas vezes eu na sacristia e quantas vezes que eu subo no altar e eu beijo o altar, eu me sinto um lixo, me sinto um nada. Quantas vezes eu me sinto ali um nada mesmo, de fato, uma pessoa que não é digno de estar ali, de comungar Jesus. Tantos milagres eucarísticos que eu já presenciei, tantos milagres eucarísticos que eu vi, eu tenho uma sensibilidade muito grande com a Eucaristia, e os meus pecados, às vezes, eles me condenam tanto na minha consciência, que eu tenho vergonha, às vezes, de estar no altar para celebrar Jesus e celebrar a Eucaristia. Pelo contrário, hoje nós deveríamos ter uma sensibilidade tão grande para aproximar da Eucaristia, mas hoje eu não vejo isso. Eu vejo hoje que as pessoas se aproximam de Jesus como se pegam um pão de sal numa padaria. Que as pessoas hoje se aproximam de Jesus com tanto pecado, pessoas que estão há anos sem confessar, há anos sem fazer uma confissão. Pessoas que cometem pecados contra o sexto mandamento, contra a castidade, fornicação, adultério, e entram na fila da comunhão. Pessoas que estão dentro da igreja e não têm um mínimo de respeito, um mínimo de consciência de quem você está recebendo, quem é aquele que está no altar, quem é Jesus. Ele é o próprio Deus e acham que não estão comendo sua condenação. Como diz Santo Agostinho aqui no Tratado 26. Acham que está tudo legal, acham que está tudo bem, me faz bem. Tudo hoje, tudo hoje é julgado no me faz bem, nesse bendito querer ser feliz. Todo mundo hoje quer ser feliz, todo mundo. Não sei o que colocou na cabeça das pessoas que elas têm que ser felizes, que elas têm que realizar, e têm que ser felizes, têm que estar bem, no sentido de estar bem. Você não pode suportar também o estar mal, você não tem noção de quanto nós somos pequenos diante da Eucaristia, e quanto nós precisamos de conversão, de limpar a nossa vida. Você nunca se sentiu porco? Você nunca se sentiu ali uma pessoa suja diante de algo tão belo, de algo tão maravilhoso? Está normal, então? É normal, então? Jesus, então, tem que se conformar com o nosso nada, com a nossa miséria, com a nossa mediocridade, com as nossas mazelas. Será que eu não posso conformar-se com Ele? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mas muita gente comunga a sua própria condenação. Meus irmãos, a coisa está ficando cada vez mais feia. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Hoje, a geração que nós estamos vivendo, a geração hoje perdeu a noção do que é sagrado. A noção hoje do que é sagrado, do que é sublime, do que é inviolável, do que é inegociável. Hoje, valores inegociáveis, de pureza, de sentimento de pureza para estar com aquele que é puro. Hoje, nós estamos vivendo numa banalização mesmo daquilo que é absoluto. Mas, mesmo que a gente fique só nós, mesmo que a grande maioria não pense desse jeito, é assim que é o certo a pensar. Eu recebo Jesus quantas vezes indigno e eu tenho que me humilhar e eu tenho que procurar ser cada vez mais puro, simples, para receber tão grande dádiva que vem da eternidade. isso é Jesus na Eucaristia. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltra, o Tínice da Terezinha, domine no Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.